Depois do nosso GIVI 360, de frente a Raben, nós vamos mostrar pra vocês aí a Automec hoje, palestra, muita coisa e muito mais. O inscrito do nosso canal é assim, pede e não escorre atrás. Tá aí o GIVI 360 e lá vem a vinheta. Isso, agora vamos ver o sinal, vamos ver se vai dar diferente. Ó, o sinal da primeira, você falou que a última tava meio... É, né, vamos lá. Segunda, tá com sinal do parecido. Vamos ver a que você falou que tava muito, será que tá com sinal do outro. Pronto. Só que no caso você não vai tá vendo ali, né, então você vai apoiar. Mas aí você nem precisa saber como que é o sinal certo, você não precisa saber que o sinal correto é esse, mas por comparação, você viu que o sinal correto é esse. Tá com sinal correto, tá com sinal correto. Fechou tudo aqui, é que tá ruim, né. Não, nesse caso é que eu tirei. Você colocou na ruim aqui, ó. Na ruim... Aí ele abriu tudo aqui na ruim. Isso, exatamente. E eu vi que tá ruim, vamos lá. Se ela tá boa, você primeiro, você vai ter uma referência. Mas a base é mais ou menos isso. O que que é isso daqui? Por exemplo, esse sinal aqui, ó, nesse momento daqui até aqui, é o tempo que a urbina tá sendo alimentada, carregada pra poder disparar. Então ela carregou aqui, aí ela teve o disparo, e aí ela disparou, e aqui é a parte ali que a vela tá mandando embora sem telha. Então é o tempo de dissipação da vela. Por exemplo, você consegue pegar defeitos com esse sinal. Se a vela estiver dissipando muito, demorando muito, tendo o tempo, você pode ter uma mistura rica ou uma mistura pobre. Porque ali com gasolina, com etanol, você vai mudar esse tempo. Então, por exemplo, ou uma coisa, a vela ali tá gastando, tá gastando muita força pra poder disparar. Esse tempo aqui já vai dali, a urbina estaria aqui carregando, muito mais, pra poder fazer o disparo. E, sendo que com essa daqui, você carregaria pouco, a urbina teria o mesmo disparo. Ou seja, uma vela gasta, assim, pra já eliminar o sinal do secundário. O que achou ele pode dar rápido? Rapaz, rapaz, não pode não. Mas é legal, né? Aqui, pessoal, ó, a primeira vela aqui, ó, tá ok, ó, nesse foco aqui, ó. A primeira tá ok, a segunda, a terceira, agora a última, pulando a faísca, tá vendo, ó. A última pulando a faísca, que foi onde ele colocou a... Ele vai mostrar de novo aqui, ó. Aqui, ela tá com uma centelha boa, então vou colocar aqui, ó. Aí, ó, ele colocando na centelha boa, ó. Olha que sinal bacana aí, tá vendo? A segunda. A segunda boa também, ó, sinal bacana também. A terceira. Terceira. Agora, olha a quarta que tá saltando faísca. Olha o sinal, pessoal, como muda. Tá vendo, ó. Essa é a vantagem de você comprar hoje um osciloscópio, tá? Você consegue verificar sem ter que desmontar nada. E outra. Com a pinça, você não precisa espetar nada. Só apoiando a pinça para o sinal. Então, ó, que em dez segundos eu consigo pegar o sinal de todos. Não precisa espetar nada. É isso aí. É uma facilidade no dia a dia. Um pedido de um inscrito no canal aí, pediu pra passar na Raven, passamos, tá aí pro inscrito aí. Ó, pra você que é inscrito, por exemplo, você vai passar numa bobina, só que a bobina não é cópia, velho. É cabo de vela. E aí, também, você coloca aqui a nossa garba, coloca no cabo de vela, você pega o mesmo sinal. Ou, por exemplo, quando trabalhar com aquele queijô, você usa aquela rev, aquela bobina interessa, com os quatro que veio pra ela se tira. A gente manda quatro e tal de vela pra ela. E aí, tem um cuidado de dar para a gente que soltou. É do mesmo sinal pra dar. Então, com todo tipo, a gente tem que ver se quiser que dá o sinal. Tá vendo aí, pessoal. Muito obrigado aqui. Agradecendo a Raven aqui, por atenção aí. Valeu aí mesmo. Tchau, tchau. Obrigado aí, viu? Tá bom? Aí, ó. Rapaz, eu tava procurando um canal de mecânica no YouTube. Eu tava vendo o rapaz Morenão, gente boa. Eu sou fã do Marcos, não é? X-Men, essas coisas... Ex-mecânica, maluco. Ele é inscrito, maluco. Aqui, ó. X-mecânica, ex-mecânica. Aí, agora vamos ensinar mecânica pra esse rapazinho aí. Brincadeira, gente. O cara é fera de caburador aí. O cara é monstro aí. Aí nós vamos estar juntos aí, ó. Inscrever no canal do rapaz aí também pra fazer a parceria aí. É isso aí, ó. É isso aí. E vocês também que tá aqui, ó. Dá uma passadinha no canal dele lá também. Precisa verificar porque não pode deixar o caburador morrer. O caburador é a tecnologia, aquela que nunca te deixa na estrada. É isso aí, meu jovem. Tamo junto. Chobre dá. Tratado com o Nanotec, não entre em atrito metal-metal. O objetivo é esse. O objetivo não é mostrar que o motor funciona sem óleo. O objetivo é mostrar que o motor pode, uma vez tratado, não entre em atrito metal-metal. Esse é o objetivo. Por isso nós retiramos aqui óleo, retiramos tampa de válvulas. E vocês mecânicos têm a oportunidade de estar conferidos. Beleza? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É o objetivo. Como é emergente? Nós fizemos a contas? Nós fizemos o teste de 55 km. Sem óleo. Aqui nós funcionamos até 1 hora e 18 minutos. No caso eu posso colocar ele junto com óleo? Junto com óleo picante, intercalando entre as trocas, uma sim, a outra não, a cada 10.000 km com tranquilidade Entendi, então eu posso oferecer para o meu cliente lá, nessa troca eu ponho, na outra troca não, na outra sim Com certeza, intercalando Muito obrigado Daqui a pouquinho retiramos tampa de válvula, tudo é para vocês conferirem, beleza? Daqui a 20 minutos, 20 minutos, vai estar, nós podemos retirar, nós vamos tirar tampa de válvula para vocês conferirem E vai dizer a vocês mesmo, agora em conta, nesse momento aqui ele está ainda com óleo, nesse momento Nós vamos retirar 100% na presença de todos vocês Isso é claro isso Olha o vídeo do autossupro, tanto carvalho igual, do mesmo jeito que o autossupro Está aí pessoal, as novas tecnologias no mercado, né? O cara promete que o motor 100% é o motor 100% e o motor 100% é o motor 100% Não tem óleo nenhum, ele colocando um vasinho, o carro vai rodar 50km, né? Mas assim, a gente tem coisa que a gente não leva ao pé da letra Se o produto é bom, a gente mistura no óleo que a montadora fez para ser especificado, né? Que isso vai dar uma durabilidade maior no motor do carro aí, do seu cliente ou do seu próprio carro aí, ok? Sobrefone, mas só que ela é nanometro, é uma escala, velho, é... baixista, né? Eu não tenho problema com isso É o produtinho aí, mano, é o produtinho aí, ó... Nanotec Tecnologia para ser usada junto ao óleo aí do motor aí Nanotec, tecnologia para ser usada junto ao óleo aí do motor aí Chega a TV Máquina GDI aí, ó, da Lausch Vocês viram aí a cubinha dela aí, a bicha potente, essa cuba aqui, né? Essa máquina vai até 10 bar Mas a Lausch também tem a... que vai até 300 bar É muito significativo pensar em prestar o serviço, cobrar o serviço, faturar e não ter retrabalho Nós fizemos uma pesquisa durante 15 anos até chegar à conclusão em 2015 que a gente tinha que entrar e pôr o pé dentro do setor automotivo geral Por quê? Porque o índice de retorno e de retrabalho das oficinas mecânicas e das retínicas de motor Existe uma estatística aí de motores que tem problema de câmbio e tem problema de 3% Mentira! Desculpa o termo, mentira é um termo pesado, mas é uma mentira Hoje existe retorno em torno de 38% dos veículos que saem de um processo de retificação entre análise, remoção do motor, desmontagem técnica, metrologia, toda a parte de negociação Só na negociação, se a pessoa que está do lado de cá vendendo o serviço de vetificação Ou vendendo a mão de obra, não estiver muito firme, muito preciso do que ela está fazendo Se o cliente do outro lado for meio chorão, vamos dizer assim entre aspas, que é o termo popular E começar a bater o pé e falar Não, isso não dá porque eu estou apertado porque eu não tenho dinheiro O pessoal leva em média hoje no Brasil uma negociação de uma reforma completa de um motor Ou de uma reforma completa de um câmbio, aproximadamente 15 minutos E é humanamente impossível se apresentar para um cliente leigo Tudo o que se precisa fazer em menos de uma hora, 45 minutos a uma hora Então já começa perdendo porque ele vai vender a coisa errada Hoje eu estou aqui na Texas, trazendo aqui uma novidade, está vendo? Um scan pequeno, mas muito potente e capaz de desbancar muitos que se acham grandes por aí Aqui ó, nós estamos aqui com um rapaz aqui que está apresentando um scan para nós O cara está meio tímido para falar Mas ele está aqui nessa tela mostrando para nós aqui ó Está vendo? Eu já perguntei para ele aqui sobre codificação Ele mostrou que o aparelho é bem potente sobre esse quesito Atende carros aí, 98, 97, OBD2, tranquilo Ele está apresentando para nós aqui algumas funções do aparelho aqui Vou pedir para ele mostrar uma importante, que seja importante aqui para a galera que deseja comprar um scan E está iniciando aí na injeção eletrônica aí Mostra aí para nós aí uma função aí que você acha que vai ser boa para um iniciante Aqui vou mostrando o diagnóstico do encanto e da habilidade Aí, pronto Pronto Ok, pronto A ativação é o teste do atuador O que é o retorno do cartão? O que é o retorno do cartão? O que é o retorno do cartão? A ativação é o teste do atuador Certo Aqui você está vendo pessoal Tudo que pode ser feito no câmbio A ideia mais é mostrar para vocês um aparelho novo Que está no mercado A gente não tem medo de se aventurar em outras marcas Fugir um pouco dessas marcas de nome E se aventurar em umas marcas mais novas no mercado Como eu mostrei para vocês É um aparelho pequeno Mas é muito potente Serve para moto, carro E o diesel leve E se vocês quiserem com o tranque também Pode estar contatando a empresa Vale a pena você entrar em contato com a Tex E dar uma verificada nos aparelhos dele Que o técnico vai explicar para vocês melhor E aqui Tem a expressão de pneu 156 parâmetros Na parte de ABS Isso é muita coisa pessoal Ó, 156 parâmetros Na parte de ABS Bastante coisa mesmo Entendeu? É um scanner que eu mostrei para vocês ali E você não dá nada Aquela caixinha Aquela interfacezinha que você me mostrou ali É... Conecta no carro lá E ela via bluetooth Via bluetooth No tablet No notebook No tablet só com Windows Só com Windows Todos assim Aqui que eu regulo Só regulagem no ABS Eu queria que você me mostrasse na tela lá É... É... Olha... Olha essa lista Olha essa lista De tudo que esse scanner é capaz de fazer Tá vendo? Só no motor Só no... Tá vendo? Olha... Olha essa lista É uma máquina muito potente Vale a pena a gente estar pesquisando mais Sobre esse aparelho aí Certo? Cara Muito toque O rapaz aqui ficou meio tímido aqui para falar Mas... Muito obrigado mesmo aí Viu? Boa explicação Vou colocar lá no YouTube Lá para a galera lá Tá bom? Você pensa Que o lubrificante Vai resolver o problema dele? Não Você deu uma solução Paliativa Ainda falsa E lá na frente Vai ter o problema maior Infelizmente Em alguns casos Falei em alguns casos Porque depois vocês vão entender Porque em alguns casos O uso de lubrificante errado Não quebra o motor de mediatra Né? Isso leva-se anos Rodando Rodando Pra que ocorra o desgaste Daquele motor Que com a manutenção bem dada Bem cuidado Chega ao correto Né? Ele duraria ali Quatrocentos quilômetros Chega com duzentos E ele começa a abrir o bico Ah, mas por quê? A pessoa vem e fala o porquê Ah, meu carro estragou Mas aí ele não vê o histórico do veículo Como foi feita essa manutenção Então o lubrificante Infelizmente No mercado É... Da mecânica Ele tá Colocado ali em terceira Quarta posição Ou até mais pra baixo Que o pessoal Infelizmente Acaba Deixando ele de lado Sendo que ele é uma das peças Mais importantes Né? A gente vê muito Profissional bom Às vezes fazendo Aplicação incorreta De um lubrificante Em alguns casos Até plantando um problema Vocês vão entender porquê Mais pra frente Eu gosto de fazer essa relação Entre motores e mentes Porque existe É uma questão de evolução Ela vai fazer a leitura da resistência dos bricos Tá vendo pessoal? Essa aí que funciona com os 400 bar de pressão Que Jonas deu a sugestão Para sugerir para o grupo Ela vai dar um tempo de ajuste de pressão Você pode ver que ela tá com quase 150 bar de pressão E ela vai iniciar o teste Vai fazer uma acendia no sistema Pra nem virar Tirar algum líquido Com a impureza que tem Certo Você pode ver aqui que ela tá com mais de 100 bar de pressão Fazendo leite A criança chega a fumar tá pessoal É muita pressão Olha as grossuras da madeira dela A gente vê que é potente mesmo Que vai aguentar o tranco né O dia a dia Esse é bico de gizinho direto? É Esses bicos aqui são do TSI É sim Mas faz os bicos convencionais também Essa é só pra direto A gente finalizou o teste Ela faz muita pressão E se põe o líquido pra guardar a mão É por isso que essa máquina tá fazendo Equalização e certidade É um lançamento É um que tem pra venda ainda A gente vai desenvolvendo ela E vai implementar algumas funções Que a outra máquina já tem Aquela outra ali trabalha com a pressão de 10 bar? Isso 10 bar GDI também Porém tem outro equipamento pra poder dar a pressão Então é isso que eu perguntei Quando eu cheguei na Lausch Eu cheguei na Lausch ali E eu perguntei pro pessoal da Lausch Se os 10 bar de pressão Era o suficiente pra fazer um teste de vazão E de traqueidade Ele falou que era né Mas eu achei meio complicado Achei que não é né É igual ali Ali a gente também é com GDI Tá com 10... Tá com 10... Certo Vai ver o LED Porém tem a pressão que ela trabalha no motor A pessoa que ela trabalha no motor Aqui é a pressão real que ela trabalha no motor Certo Se você botar ela pra funcionar no carro É funcionar dessa forma Entendi Entendi Beleza, muito obrigado aí Tá aí pessoal Essa é a máquina aí Nova lançamento da Planatec Vai tá já já nas vendas na loja aí Aí quem quiser mergulhar né Tá aí Essa... Essa mangueira aqui do lado dela aqui é o... É ligada a um compressor Ela é ligada a um compressor pra gerar essa pressão No caso ela tem um multiplicador dentro dela Certo Você vai pro pôr aqui Você não precisa de ter um compressor muito potente Se você tiver um compressor que tenha uns 3 bar aí Ele já vai atender Entendi Tem um multiplicador dentro dela Que ele condensa a pressão Pra poder manter ela num nível mais alto Entendi Pra poder fazer o teste do bico Bacana Muito obrigado por sua explicação Obrigado mesmo Nos despedimos aí da Automec Finalzinho de feira Indo pra casa agora Com muita informação aí Muita palestra pra mostrar pra galera aí Tá É o finalzinho de feira aqui Nos estamos nos despedindo É muito obrigado Até daqui a dois anos de novo aí na Automec aí É... 2021 Vamos estar colados lá e trazer coisas novas pra vocês aí Espero ter evoluído daqui até lá mais Pra trazer mais informação pra vocês Falou pessoal Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos